Música Começando mais um vídeo aqui no canal E meninas, hoje a minha casa tá daquele jeito, viu? Já começamos aqui a pintar, graças a Deus Eu acho que vocês vão gostar, meninas Mas eu não vou poder mostrar agora no vídeo de hoje Porque eu estou fazendo um vídeo somente dessa pintura, tá? A gente trocamos aqui o vermelho aqui da parede, tá bom? Agora acredito que vai estar combinando muito mais aqui com a minha sala Com as decorações que eu coloco ali no sofá, né? As capinhas de almofadas E então, meninas, eu sinceramente não sei nem por qual cômodo começar aqui Porque quando começa a pintar assim, acaba que tudo fica bagunçado, né? Porque a gente tem que colocar assim, plástico no chão, né? Tem que estar dando uma forradinha aqui no chão Pra não estar melando tanto, mas não tem jeito Pintura realmente acaba fazendo uma sujeirada E eu não tenho experiência nenhuma, meninas Nunca pintei com tinta assim Eu só pinto com cal Já pintei duas vezes aqui o meu quintal Mas pintar mesmo com tinta assim mesmo, profissional, nunca pintei E então eu tô sempre deixando pra pintar Quando meu marido chega do trabalho à noite Porque aí, essa tinta precisa de diluir Então eu tô deixando com ele pra fazermos juntos aqui, tá? E então, por conta disso, tá ficando assim Minha casa tá muito bagunçada Mas eu vou lavar os banheiros Os banheiros estão precisando Então eu tenho que lavar E o restante da casa eu vou fazendo só uma organização mesmo, tá? E é isso, meninas Preciso lavar também aqui embaixo, tá? A parte da garagem aqui Que na verdade é uma garagem que a gente não guarda carro, né? Só fica uma moto aqui do meu marido E o carro mesmo fica na garagem da minha sogra Porque aqui, meninas É mais alto aqui onde eu moro Então não dá pra estar chegando com o carro, tá? E então é isso Eu espero de coração que vocês gostem do vídeo de hoje, tá? Nos próximos vídeos, com certeza Já vai estar pronto E vocês vão ver aqui como ficou E aí eu já faço uma faxina geral aqui na minha sala Depois, meninas É, acredito que na próxima semana Se Deus permitir Eu quero também tá trocando aqui a cor do meu quarto, tá? Eu não vou trocar agora Porque já está bem pertinho do aniversário do meu marido Então eu quero dar preferência a organizar isso Tenho que organizar outras coisas Tenho que levar meu filho pra consulta também E então por esses dias é correria E não vou poder fazer isso por enquanto Mas pelo menos essa parte aqui Que é o vermelho Eu já queria mesmo trocar Então isso já tá em andamento, tá bom? Então é isso, meninas Eu espero que vocês gostem aí do vídeo de hoje E eu já falei aqui demais Então bora pro vídeo Tchau! 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 Tchau, tchau Agora sim né meninas, olha só esse resultado aí maravilhoso Eu amo demais meninas, poder entrar em um banheiro assim cheirosíssimo, faxinado Do jeitinho que a gente ama mesmo Coloquei aqui esses tapetinhos que eu gosto demais Ele é um felcudo, bem peludinho mesmo meninas, preto eu amo demais E agora meninas, roupas lavadas e então bora estender aí essa primeira remessa Já comecei aí estendendo por esses lençóis tá Esses daí meninas, tava lá na cama do meu filho tá E aí eu estou aqui estendendo e daqui a pouquinho eu vou começar a estender também as outras roupas né As camisas, hoje eu tenho algumas coisas pra fazer aqui meninas Como eu disse no começo do vídeo, a casa está bagunçada por conta aqui da pintura Então acaba que fica tudo sujo Então eu dei preferência aqui pra o banheiro, pras roupas E também quero lavar aqui a parte de baixo Quero fazer também aqui um bolinho e vou compartilhando tudinho com vocês Eu só quero saber se você é só me deixando de baixo Então eu vou me deixando de baixo A couple hours from Japan Would you stay awake? I'm losing touch of who I am When you're far away And I feel like I'm running in circles around you Primeira remessa de roupas já estendidas, graças a Deus E olha só que dia maravilhoso Hoje está um sol ótimo meninas Dia propício para lavar roupas né Já coloquei aqui a segunda remessa de roupas E aí quando já estiver tudo prontinhas Eu venho aqui e estendo com vocês E agora meninas já estou limpando aqui a minha escada E também vou limpar aqui a garagem Essa parte de baixo que está precisando meninas E eu não vou só varrer, eu vou lavar Agora a parte aqui da escada eu não vou lavar tá meninas Eu só vou varrer mesmo porque não adianta eu lavar agora Porque a sala está bagunçada né Porque estou pintando com o meu marido Então não adianta lavar nada agora Somente depois mesmo que finalizar ali a pintura E a gente só está pintando meninas Na parte da noite que é quando o meu marido chega tá Eu não estou eu mesma pintando sozinha Porque eu nunca pintei com essa tinta tá Eu só pinto com cal Então eu dei preferência para estar pintando com ele Até porque eu não quero colocar a tinta a perder né meninas E agora já vim aqui para essa parte de baixo tá Já estou varrendo aqui Que está muito empoeirado Esse piso como ele é escuro acaba não vendo muito aqui no vídeo Mas ele está muito muito sujo mesmo Então eu além de varrer já vou lavar também Porque não tem coisa melhor do que jogar água em tudo né meninas Vocês gostam de jogar água em tudo aí meninas Comentem aqui embaixo Eu particularmente amo demais E primeiro E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Daqui a pouquinho vai estar frio E aí você pode comer Tá bom? Vamos esperar um pouquinho, né meninas? Vamos lá. I have seen many places Where the beauty never ends Different cities, friendly faces And perhaps I'm going back But I don't have to be Chasing every dream that I have Oh, oh, oh Oh, oh Cause the thing is I've got more Love here than I can bear Uh, oh, oh Of all the magic places in the world I've been to This is where my heart is Oh, you know it's true And meninas, vou finalizar A parede Mas Mas Nos próximos vídeos Com certeza vocês vão ver Então Fiquem com Deus E eu espero vocês nos próximos vídeos Tchau meninas Tchau gente Tchau 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 Tchau